E aí pessoas, tudo bem? Nesse vídeo eu vou te contar alguns erros que as pessoas cometem ao gravar o seu som no celular e vou te ajudar a fazer gravações melhores. É comum acontecer esses erros, mas hoje você vai aprender o que você deve fazer para fazer uma gravação melhor no seu celular. São erros que acontecem na hora de gravar, na hora de conectar equipamentos no celular e até mesmo na finalização do seu som. Se essas coisas ainda não aconteceram com você, ótimo! Porque provavelmente você ainda não está gravando no celular e quando você começar a gravar, você já vai começar da maneira certa. Então já começa o vídeo deixando um like e bora lá ver quais são esses erros. O primeiro erro é tentar conectar um microfone condensador no seu celular com adaptadores. Se você comprou um microfone condensador como esse, que não é USB, para conectar no seu celular, você vai precisar de uma interface de áudio para celular e de um cabo XLR. Não adianta tentar fazer gambiarra e tentar colocar vários adaptadores para fazer esse microfone funcionar. Isso não vai dar certo. Muitas pessoas compram um microfone BM800 para usar no celular junto com aqueles kits que vêm com ele, cheio de adaptadores, porém não vem uma interface de áudio. E aí essa conexão não dá certo. Outra coisa que eu já vi também é a pessoa pegar aquele cabo que vem com o BM800, que tem um dos conectores P2 e aí nesse conector conectar um adaptador que é P2, P10 e conectar esse cabo na interface. Essa conexão também não dá certo. Para conectar o microfone condensador no celular, você precisa de uma interface de áudio para celular e de um cabo XLR. Ah, Júlia, mas eu não quero investir tanto assim. Bom, então, no seu caso, a melhor opção seria comprar um microfone condensador USB. Porque além do microfone, você só vai precisar do cabo USB, que geralmente já vem com o microfone mesmo, e de um adaptador OTG para você conectar o cabo USB no seu celular. Mas esse adaptador é bem baratinho. Tem um microfone USB, que eu já testei aqui no canal, que é da Maono. Ele é bem bacana, é um microfone USB, que é condensador, que é barato e entrega uma qualidade de áudio bem interessante. Eu vou deixar o link desse microfone aqui na descrição para vocês conhecerem melhor. E o segundo erro é gravar tudo junto. Muitas pessoas que gravam voz e violão fazem essa gravação tudo junto, seja usando o microfone do próprio celular ou um microfone externo. A pessoa pega lá o violão, começa a cantar, tocar e faz a gravação. O problema disso é que você vai ficar muito limitado na hora de fazer a edição e a mixagem. E provavelmente você não vai conseguir alcançar o resultado que você quer. A maioria das pessoas fazem isso porque querem gravar mais rápido. Mas se você quer uma gravação com qualidade, eu te aconselho a fazer essa gravação separadamente. A melhor forma de você fazer isso é gravar primeiro o violão e depois a voz. Eu estou dando esse exemplo aqui de violão e voz porque é o mais comum, mas isso vale para violão e ukulele, por exemplo. Se você gravar tudo junto, voz e violão, quando você for inserir um efeito, por exemplo, vou supor que eu quero um delay na minha voz. Não tem como eu fazer isso, colocar um delay só na minha voz. Se eu colocar um delay na gravação, esse delay também vai para o violão. Agora, se eu gravo tudo separado em uma track e o violão e na outra track e a voz, eu posso colocar efeitos completamente diferentes na voz e no violão. E na edição também fica bem mais fácil consertar os erros. Se eu toquei o violão adiantado, eu vou lá na track do violão e conserto esse trechinho que eu toquei adiantado ou atrasado. E para você que está aí aprendendo a gravar em casa e quer aprender a gravar com qualidade, clica aqui no link que eu vou deixar na descrição, que é um curso bem completo que vai te ensinar a produzir a sua música em casa do zero. Você vai aprender a gravar o seu som usando um programa profissional, mas que você não precisa pagar para usar ele. São muitas aulas e é um conteúdo bem completo. E o próximo erro é fazer a gravação da sua voz ouvindo ela no fone atrasada. Algumas pessoas têm dificuldade de gravar voz em cima de um beat ou em cima de uma base pronta ou até mesmo na gravação que essa pessoa já fez tocando, porque na hora de cantar ela está ouvindo a sua voz atrasada. E aí a gravação fica toda fora do tempo. Por isso que é importante fazer o teste de latência antes de começar a gravar no BandLab. Assim o BandLab vai fazer essa correção e você não vai ouvir a sua voz atrasada no fone de ouvido. E aí você vai cantar no tempo certinho. Se você fez o teste e já está tudo certinho, você está ouvindo a sua voz no fone sem atraso e mesmo assim você ainda está cantando ou adiantado ou atrasado, é porque você não está muito seguro e firme ali para fazer a gravação. Aí vale a pena dar uma treinadinha antes de começar a gravar. E se você está se atrapalhando porque você está ouvindo a sua voz aqui no fone de ouvido, eu te aconselho a desligar a monitoração da track. Assim você vai ouvir a base, vai ouvir o metrônomo também, porém você não vai ficar ouvindo a sua voz. Tem gente que não gosta de ficar se ouvindo. Enfim, tenta deixar da melhor forma para você gravar. Se você está aprendendo a gravar o seu som no celular usando o BandLab, faz o seguinte, se inscreve aqui no canal, porque por aqui eu sempre falo sobre o aplicativo. E aproveita e já me segue lá no Instagram também, porque por lá a gente continua o nosso papo sobre gravação. O próximo erro é não importar ou exportar o seu áudio em alta qualidade. Tem uma galera que grava no BandLab que usa beats prontos ou usa bases prontas de músicas. O problema é que muita gente importa essas bases para o BandLab em baixa qualidade. Ou a pessoa grava sua música no aplicativo, pode ser com base pronta ou sem base pronta. E aí na hora de exportar, a pessoa exporta em baixa qualidade. A pessoa salva a música através do aplicativo do BandLab. E para quem já tentou exportar por lá, sabe que o BandLab salva naquele formato esquisito lá e que não é o mais recomendado. Quando você for importar uma base para o BandLab, importa em alta qualidade. E quando você for exportar, não exporta pelo aplicativo. Exporta através do navegador do seu celular. Porque aí você consegue exportar também em alta qualidade. Mas me conta aqui nos comentários, você já cometeu algum desses erros? Eu já respondi muitas dúvidas relacionadas a esses pontos que eu comentei nesse vídeo. Aqui no YouTube e também no Instagram. Ou às vezes as pessoas me mandam músicas para ouvir. E aí eu detecto essa base que a pessoa não colocou em alta qualidade. E aí vou conversar com a pessoa e vejo que realmente ela não colocou a base em alta qualidade. Enfim, eu separei erros que são bem comuns. E eu percebo que ocorrem aí muito com as pessoas que gravam no celular. E eu espero que com esse vídeo tudo tenha ficado mais fácil agora. Se você quer aprender a baixar sua música no BandLab em alta qualidade, eu gravei um vídeo em que eu mostro passo a passo como você pode fazer isso no seu celular. Para assistir esse vídeo é só clicar aqui no cantinho da tela. Bom, era isso por hoje e até a próxima! Tchau! 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 Tchau!